Essa smoke, olha, ela cai lá no overpass Não é possível que deu certo essa smoke, gente Vocês pegaram o pixel? Meu amigo, nem sei de onde que pegou Olha essa smoke Essa smoke é boa mesmo, gente Eita porra Eita Meus caras começaram a milhão, truta Vocês perceberam, mano Mano Um round de pistas dos homens Round de pistas, eu já nem sei Cara, nem começou Eu nem sei como que é na round desse, irmãos Eu só entendi que leão sem juba Faz miau, e o round de pistas Me parece Ratificado pra equipe Americaninha, rapaz, que realmente A gente nem viu a cor da bola, né A gente nem viu a cor da bola E tem um taquinho ali mandando um caudicano relado SESGO.net está de volta E todos que utilizaram o cupom ARTS no mês de setembro Vão ganhar 40% de bônus E concorrer a uma faca adagas sombrias E mais 3 AKs nenhum revolution Mais de mil reais de prêmio pra você Terão enviados para 4 usuários diferentes do cupom ARTS Utilize o cupom no SESGO.net E preenche o formulário Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo Eu acho que o 3 a 0 Não é querendo ser chato, né Ou não Será que eu fiz a zika reversa? Será que eu fiz a zika ao contra? Opa, opa Opa, opa Meu Deus Zika é ao contrário Vou chamar agora É agora É a hora Joker maravilha Não, é agora Joker maravilha Jokerzinho Brilha, irmão Brilha, pra finalizar 3 contra 1 O cara tá encurralado, irmão O cara tá na hora da mão Felps, uma WP O Bartinho de Mag7, velho O Bartinho de pau de cana gelado Lato Foi precipitado, cobrado Do mal, pegou uma bala E temos ali o Felps querendo sair do duto Vai pra cima dele Felps Indomável, feroz Insubstituível Felps Ai, se ele pega saquinho Não, do mal Taquinho, salva nós, taco 1x1 Taco Whis Domingão E gente, já adianto pra vocês, né Dia 19 aqui, domingo Mas na segunda-feira Que vocês tenham uma semana iluminada Tá bom, Sr. Gondo Uma semana cheia de conquistas, né, cara E se der algum problema aí Que você consiga se virar Tá bom, Carlão E o Bartinho Vai farmar Nilbas Com a sua farmadora de Nilbas Duas que os lindas E o Lato Pra fechar o caixão Sempre bom ficar um primeiro, né Temos ali o Taquinho Na longa distância Com a sua M4 Fimose Tacão de Glock, hein, gente Round sem camisa Conhecido como Round Fabricio, né O Round Arame Liso Aquele que não fura ninguém Tomara que eu não fui mesmo Perfeito, perfeito Tudo sob controle Não perdemos nenhuma arma Eu não vi Uma sem vergonha Uma capivara na live pra vocês Não tem problema Vambora Felps Corajoso com a sua M4 Buzzkill Montana E o Ilk E o Ilk É, menino Tá achando que é fácil? Nossa Tweet Nosso capitão, né Fala dele E o Felps Muito corajoso O Bartinho Nem se fala Indomável O Veroz O M4 Buzz Nas mãos O que vocês acham, gente? Os caras são bons na pistolada É o que teremos O Felps Jogando solto Jogando leve Felps Farmando o Nilbas Mas o Senna Que isso, Senna Mas pode se limpar, né? Mas pode se limpar, né? O Senna nunca mais, né? É, nunca mais E o Bartinho Vamos, Bartinho Easy, pise Somos luzes Que faíscam no caos Eu acredito Tudo sob controle Claro que o Jogando Um pouco em cima da vida Que isso, Dumao? O Dumao estava um pouco Ali no colo do puto Dançando com o Mickey E quem aproveita É o Dark Montana Aproveitando ali Saivando Puxa, aí Sentamos na vela acesa Por enquanto, hein? A gente, 3x3 O Jogando tem pouca vida Mas possui AWP O Lato Com pouca vida Mais de M4 Vemos aí o Bartinho Na cara Calma 2x2 Windman O braço direito Smoke feita O Plant Vai sim em direção a A E o Taco está bem close, hein? Só que o Molotov veio Vamos, Taquinho Intercepta Boa, Taquinho Boa, Taquinho 2x2 é nosso 30 segundos Claro Se tivesse um pouquinho Menos de tempo, hein, gente? O Sam não tem tempo Para pegar essa Ele vai para cima Olha o Sam Next level, Sam, hein? O Taquinho recou para B Eu acho que ele vai dar a volta Pelo Cat, hein? E quem está no Cat Já é o Lato O Sam está um pouco indeciso E o tempo está passando Meia noite, canarinho O tempo está O Sam Ou ele desce com tudo para B Meu amigo 4 segundos 6 segundos Ui Taquinho É nosso, né, Taquinho? Ah, pelo amor de Deus, gente Só os tolos São Se quiser ficar aí Dando aquela farmada também E recapitulando alguns jogos Vou repassar para vocês Dois jogos Que Que a GodSend jogou Tá? Os dois últimos jogos Vão ser aqui na sequência Para vocês, tá bom? Então quem quiser ficar aí Fica o convite, obviamente, né? E o Dudu Marca o Dudu, hein, rapaziada Amanhã é feriado? Que feriado, cara? Que feriado, cara Mas na onde? Só se for no Acre Feriado o que, cara? MD1? Sim, MD1, gente Tá no título, gente Tá pegando dois caras aqui Um Ah, mas agora eu ziquei, gente Mas aí eu ziquei E o Lato tenta consertar como pode Ele sim pega duas eliminações E o Bartinho Recapitulando Boas eliminações 13x5 o Bartinho Olha onde o Bartinho Tá parecendo um canguru perneta, né? O Miranha O Miranha anda de P.F. Beleza, Bartinho Mais um aí, ó Bartinho Vem mais um Ó, vem Esse, né? Mais seu, ó Subiu 13x5 E o Sam Isolado A lata um pouco mais amassada, né? Nosso querido Biro Jogador de interclasse, né? Dois anos mais usado Bob Zera Quando for pra Tupan Você me avisa, hein, Bob Zera Pra gente tomar uma, hein? Pelas barbas do profeta Porque o Bartinho Tomou na cabe O Bartinho Eu achei que ele ia matar o carro Mas tudo bem Tem um taco Na moral mesmo Tô indo outubro Ah, manda o zap Manda o zap Manda o zap 3x1 Mano, o taquinho Tô jogando muito, hein, gente? E de Tupan O bom de aqui É com tensão Se eu não vi não Pô, pelo amor de Deus, cara 2x1 Welcome to the clutch Será que o Seno vai desencantar agora, gente? Eu não acredito que agora ele vai desencantar O Seno malemar sabe recarregar a arma do R, velho Né? O cara nem chegou a jogar O CS que tinha que comprar bala Vai querer ganhar de nós Vem, tranquilo Ah, se afoba, não A vergonha da profissão 15x5 E olha como tá o round remendado dos homens Round Pelo amor de Deus Round remendado Só um minuto Só um minuto Não, só um minuto Beleza 4x4 Deu um pequeno susto por ali Um pequeno problema Mas estamos de volta 15x5 10 match points Sinei Lopes Cara, eu acho que agora é só plantar C4 Com um abraço, né, gente? Deu do bolor ali Só um minuto 3x4 Os caras tão de scout Matapé Deu uma dessa Um Yuki Que balinha tensa Dudu e Taco Meu, o que que é o... Gente Pera aí Beleza, Dudu pegou uma kill O Taquinho no meio da smoke Estilo Felps O Taquinho não sabe como pode ajudar Foi cobrado Dudu no clante 3x1 Mano, o que vai acontecer agora, primo? Primo, primo Aconteceu um pequeno problema Desses caras Os caras são muito bons Não tem como mesmo Os caras são muito bons Tão em segundo não é à toa Tão em segundo não é à toa Não tampa a brincadeira, né, Fernando Henrique? Os caras são exímeis Jogadores de CSGO Infelizmente Não tem como a gente ganhar esse jogo Não tem como fechar Não tem como, né, Freg? Não tem como fechar Infelizmente Os caras são melhores que a Astralis São melhores que a Ence Melhores que a Vitality Melhores que a Liquid Não tem como Não tem como ganhar esse round Infelizmente o Adicente Não vai conseguir fechar agora, né Obviamente Não tem como Impossível, tá? Impossível O Ellison avança pelo miolo Sempre perigoso avançar pelo miolo, né? Sempre perigoso, né? 15x6 FBJ Opa, o Ellison se espontou, hein? Opa, o Ellison se espontou A gente sabe que tem um cara pelas costas Já B de bem-vindo B de badaras B de bassora É o momento, hein, cara? É o momento, hein? Os caras estão mais pra E o Taco já está marcando o Duto Melhor ainda O do mal marcando ali também a costinha Cara, está perfeita a marca Não, calma aí Calma lá 3 contra 3, rapaziada Do mal pescando mais um jogador 3x2 Temos aqui o Bartinho na dele H&Q Bartinho, uma kill Beleza Mais uma só pra fechar Só pra fechar, tranquila Só pra fechar, tranquila O spray, man O spray 2x30 O april 1x30 1x